Ser mãe é amar incondicionalmente. Ser mãe é saber que a sua maior prioridade não é você mesma. É saber amar mais os filhos do que a nós mesmas. Ser mãe é um milagre da vida. É cuidar, amar, proteger muito além dos próprios limites. Ser mãe é um presente de Deus, é um sentimento único e verdadeiro que é para o resto da vida. É a coisa mais linda do mundo. Toda mulher sonha em um dia de ser mãe. Desde criança já sonha. Isso foi um dom que Deus deu à mulher, a gerar um filho. Ser mãe é uma coisa muito especial. Ser mãe também é proteger, proteger o nosso maior bem, nossos filhos. Ser mãe é amar e proteger sem medidas. Ser mãe, para mim, é uma missão divina. É sentir o coração da gente batendo fora do corpo. Para mim, ser mãe é um estágio de evolução, onde a gente deixa de viver só para si mesmo. Ser mãe é educar os filhos, proteger, cuidar deles e dar carinho. Ser mãe é um desafio constante. É amor, é carinho, é aprendizado e, acima de tudo, valores. Que eu digo assim, ser mãe é pensar no ser e não no ter. É uma aventura. É um filme com vários gêneros junto e misturado. É drama, é comédia, é romance, é terror, é tudo ao mesmo tempo. Mas é muito maravilhoso. Ser mãe é maravilhoso. E gratificante. Porque se Deus confiou em mim para me dar seis filhos para eu cuidá-los, para mim, é só gratidão mesmo. Porque eu venci, né? Pude criá-los eles e acompanhar a vida deles. E até hoje, estou acompanhando a vida deles. E sempre ajudando eles da forma que eu posso. Para mim, ser mãe não é somente gerar uma vida, mas é gerar um amor eterno. Porque mãe ama eternamente os seus filhos. Ser mãe é doação, é uma bênção de Deus, é amor incondicional. Parabenizo todas as mães em nome da minha mãe, Lore. E até hoje, estou acompanhando a vida deles.